A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Por que essa gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo a essa gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem Irmãos e irmãs a nossa vida cristã Não é feita de grandes lances De coisas barulhentas De milagres portentosos No dia em que eu precisar de pedir a Deus um sinal É sinal de que eu não estou acreditando nele porque Deus é Deus Eu estou querendo fazer uma negociação Deus não tem que me provar nada Porque Deus é Deus Quem tem que provar fidelidade a Ele sou eu A experiência da fé é acreditar especialmente Quando nós estamos na escuridão Eu li há pouco tempo Uma afirmação de Madre Teresa de Calcutá Que ela dizia Eu acredito em Deus Por aquilo que Ele não me dá Pela escuridão Pela tristeza Que força De fé e de personalidade Deus nos ajuda a acreditar nele porque Ele é Deus E dar-lhe sim As nossas provas de fidelidade A nossa resposta ao seu amor É palavra de vida eterna Amém